O que é o filho é do Parque União? Basta de fazer orgia A minha novinha que tá na volanda Basta de fazer orgia Tô tentando em cima da piranga Que chegou agora por dia Eu quero cada vez em uma vez Nós vamos na cavadia 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 A minha novinha que tá na volanda A minha na cavadia A minha novinha que tá na vencer Eu quero cada vez em cima da piranga Eu quero cada vez em cima da piranga Depois em cima da piranga Nós vamos na cavadia Nós vamos na cavadia Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri